Agora vai, passa, vai! Passa! A próxima sorte é esse aí, tá? Aqui, tá? Então, não esquece, não chega. Agora vai, pode. Então põe aonde, você acha? Aqui, aqui, aqui. Põe aonde está, e aí? É, põe aonde está me deu. Ah, põe aonde está me deu. É, põe aonde está me deu. É, põe aonde está me deu. Isso. Isso, põe aonde está me deu. Tá, põe aonde está me deu. Isso, não. Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL